Eu fui expulso de casa por ser fraco, gente É sério, cara, vou contar minha história pra vocês, tá? Basicamente eu morava em uma casa que viviam lá comigo 20 pessoas, tá? Todos meus irmãos e pais e mães Tô zoando, mas é mais ou menos isso, entendeu? E só que todo mundo era mais forte do que eu, entendeu? Todo mundo, eles me batiam quando queriam Eu levava 5 surras por dia Mas eu quero, eu sei lá, eu queria ser forte quanto eles Mas eu fui expulso de casa por ser fraqueio Cara, pra você ter ideia Até meu cachorro era mais forte do que eu Ó, meu pai era mais forte do que eu Meus irmãos eram mais fortes do que eu Minha mãe nem se conta, ela batia em todo mundo, cara Era mais forte de todo mundo junto, cara Pelo amor de Deus Então eu quero ser aceito de volta, né? Então eu vim pra uma academia, tá bom? Meu gato era mais forte do que eu também, véi Até o rato no trabalho de casa era mais forte do que eu, véi Na moral mesmo, era mó luta lá, né? Mó ringue com o ratão, véi, gordo Então, né, vamos começar aqui Eu vou treinar porque eu só tô só o cambito aqui, né? O pó da gaita aqui Mas vocês tão vendo aí que de frente eu tô magro Mas se eu virar de lado parece que eu tô de frente Não, beleza Assim, ó De perto, gente Posso até ser que eu tô fraco Mas de longe, muito longe Eu continuo sendo fraco Dá nem pra ver, tá vendo ali, ó? Nem pra ver eu ali, ó Então eu desisto disso Eu vou ficar muito forte Vou voltar pra minha casa Eu vou mostrar aqui o meu valor, no caso, né? Vamos ver se tem um valor algum Mas vamos começar a treinar aqui, ó Tô treinando aqui, né, ó Ó, tô crescendo aos pouquinhos aqui Não tô vendo diferença Ó, tô ficando forte, cara Eu acho que eu já consigo bater em alguém Vamos bater em alguém Vamos enfiar a porrada nesse cara ali, ó Mó fraquinha O mais fraco que tem aqui deve ser ele, né? Vamos pra cima dele, ó Porradaria nele aí, ó Toma, toma Ai Ai, eu fui amassado aqui, ó Meu Deus Toma Não Eu vou contar tudo pra meu pai Então vamos treinar aqui de novo, né? Eu preciso ficar mais forte, né? E isso vai demorar um bom tempo Depois de muito tempo Você começa a enxergar O quanto as coisas mudaram O quanto as pessoas mudaram Na sua volta Ô meu Deus O cara tá jogando peso Vou pegar esse peso dele pra mim Vai, joga de novo Joga de novo Joga de novo Eu duvido Não Não, ele deu pra outra pessoa aqui, cara Por favor, joga pra mim Ai, não Isso aí eu não quero não Se sai Agora sim eu estou forte Meu sonho é me tornar igual aquele cara ali Mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil só Mas eu já cresci o suficiente aí pra caramba, né? Eu acho que eu já consigo derrotar esse cara aqui, ó Toma 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 outro soco Toma outro soco Toma outro soco Toma outro soco Então esse aqui é um Esse aqui é muito forte Eu desisto Bom, eu fiquei muito forte Estão vendo aí, né, ó Olha só Nem me reconheço mais Eu fiquei lindo também Meu rosto mudou Eu sou lindo agora e maravilhoso Olha isso Aí meus braços aqui Meus tríceps Meus bíceps E meu Trisap Um dinossauro Pra vocês olharem nesse ângulo Até minha bunda ficou maior Então, ó Estou muito mais forte aí, gente Como vocês podem ver aí, né, cara Estou treinando aqui O máximo que eu consegui aqui Já era Bom, o cara realmente Está usando o hack ali, tá, gente, ó Olha a situação do cara, velho Olha isso aí, velho Ô, velho Calma aí Capou Puxa O cara O cara está insano, galera, ali, ó É um hack terrível mesmo, ó Você viu os gritos dele aí, né Caramba, velho O cara está doidão, meu irmão O cara resetou Eu acho que bugou Certeza O cara ficou tão grande Ele ficou quadrado, ó Nem gigante ele ficou Ele ficou quadrado Disso ele não passa mais, não Virou um, sei lá Parece serigueja amassado agora, velho Olha a situação que ele está ali, ó Está triste o cara Pelo visto ali, né, ó E é igual isso aqui, né A mesma roupa aqui, cara Eu acho que é a mesma É do mesmo É o colar, é o mesmo A roupa é a mesma coisa Até ele tem um no ombro aqui É um tourinho Esse aqui tem um negócio aqui São irmãos, certeza Estou zoando Mas eles estão muito igual, cara Não é normal, não Sério mesmo Não é normal coisa dessa Estou muito forte já, gente Quase mil de Stranger aqui Para vocês terem ideia Agora eu estou muito forte Só o meu jeitinho de andar, gente Já está diferente aí, ó Mas, ó Eu estou indo aqui, velho Estou gostando já Estou maior que esse cara Esse otarão aqui, ó Ele me batia tudo a hora E agora? Vem me procurar Sério mesmo, gente Ele perseguiu eu Pelo mapa inteiro Atrás de mim Mapa inteiro Atrás de mim E agora? Cadê ele agora? Cadê o homão Agora que está batendo eu aqui, hein Cadê o homão? Agora eu vou poder botar Para a minha casa Forte do jeito que eu estou aqui também Entendeu? Não tem como, cara Eu acho que ficar igual Esse cara aqui É impossível, né, ó Tudo divididinho Os braços aqui Todo musculoso Eu aqui, ó Gordo Parece que estou gordo Na verdade eu estou forte Quase desse pack Que se não Eu estaria gordo, gente Esse cara aqui Ele não está forte, ó Isso aqui Ele não está forte Ele está gordo Então se eu der um tapa nele aqui Umas tapas nele assim Boa assim, ó Vendada Ele corre porque ele está mais rápido que eu Então é isso Olha o cara lá no hack de novo, ó O cara só crescendo ali, véi Eu vou apanhar aqui Para o nanico, é isso? É, os dois empatou aqui Pelo visto Mas eu acho que ele deve ser Bem mais forte do que parece É que eu não gastei nada aqui, né, gente Agora os caras estão ruim, véi Olha isso aqui, véi Os caras zoaram Aquele que caiu em frente, véi Tá, poxa O cara nem cresce mais, gente, ó Ele nem cresce mais O jogo é o limite máximo Ele chegou hoje aí, ó Ele ultrapassa o limite máximo No caso, né Que não podia crescer mais que isso Ele está crescendo aí, ó Só o peso mesmo ali, ó Galera, infelizmente O jogo é tão cagado Que ele não salvou O meu processo, né Basicamente, ó O cara lá Eu acho que o Zuhack Está aqui ainda Nesse servidor O mesmo servidor que eu entrei Talvez, eu acho que seja Tá, gente Não é Não é certeza Eu acho que Será que é ele ali em cima? Eu não sei Mas o jogo, ele não salvou O meu status, cara Eu estou lerdo Estou fraco Estou... Sem mais nada Estou zerado aqui, ó Vamos ver se nem que seja treino Aí, ó Ó, ó, ó Vocês viram aí, né Ó, bugadão, bugadão Velho Eu estou ferrado Não acredito nisso Mas o jogo não salvou nada Está de zoeira, né Não é possível Não é possível Não tem como Uma coisa dessa, cara Literalmente Não dá Não dá Não dá É sério Eu entrei no outro servidor Farmei speed até 25, gente Mesmo tendo perdido tudo Farmei speed, né Fiquei assim em cima da esteira Ó, quando ela fica verde É que ela está funcionando Ó, aquela ali estava funcionando Ó, essa aqui, ó Deixa eu ver aqui de novo Essa aqui ela ativou Assim que eu saí de cima Deixa eu ver Não sei o que aconteceu Não sei porque ela não está funcionando agora Deixa eu ver aqui Vai lá Ó, agora vai Agora vai Funciona Ai, pelo amor de Deus Funcionou Aê, essa aqui funcionou Basicamente dessa forma Você treina speed, né Vocês vão ver que eu vou um pouquinho Mais pra frente Quando chegar em 16 aqui, ó Vou começar a andar um pouco Mais pra frente Mais rápido aí, ó Na esteira E se funcionar, né Que eu não sei nem se está funcionando Está em 15 ainda Demora, hein Para mim não demorava A volta está assim, não Ah, demora não, gente Aqui está bugado mesmo, ó De 15 foi para 17 Mano, que jogo bugado, velho Não joguem Não vou nem deixar na descrição Porque não vai valer a pena Aí você perder seu tempo, cara Eu nem sei o nome Para falar a verdade Mas qualquer coisa vocês quiserem Eu deixei aí Mas vocês vão entrar aqui E passar, sei lá Raiva, igual eu Eu farmei aqui durante uma hora Uma hora, velho, já Gente, querendo ou não Uma hora de um jogo chato Que demora a farmar Ó, para chegar em 3 Em 2 mil, quer dizer Em 5 e 5 Demora pra caramba Eu estava em 5 mil já 5 mil Então imagina só A demora que eu tive aí, né É claro que eu tinha Um double de De força aqui Mas é Você ganha quando chega em mil Se eu não me engano Ou quase isso Entendeu? Então agora eu estou Na merda aqui, ó Só batalhando aqui Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa É você ver esse peso aqui Você fala Nossa, empate Dá pra você usar aí, ó Não dá É a mesma coisa Aumenta do mesmo jeito, ó 5 em 5, né Que é o peso comum Fica vendo, ó Isso porque eu entrei No grupo deles também, tá? Só pra avisar vocês aí Cara Eu sou merda, meu irmão Eu perdi todo 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 Meu treino Os caras Sai do jogo, mano Deixa eu fazer cosquinha Em você aqui na sua vida Você vai bater em mim Meu irmão é desumilde Olha, ele nem me bateu Cara, o cara é humilde, hein Socorro Alguém me ajuda Socorro E só sei que Eu não vou voltar mais pra minha casa Pra minha família Eu desisto Desisto Porque eles Eu quero que eles mortos Eu cansei Gente, eu gastei aqui Eu comprei proteína Não tenho nem Robux mais Pra vocês derem aqui, ó Gente, eu só compro Robux Que eu não vou usar, tá? Eu não deixo Robux à toa Dentro do Na minha conta, não Tá bom? Então, realmente Isso aqui é minha principal, ó Eu não deixo Robux à toa, tá? Quando eu quero comprar Sei lá Vou precisar comprar o O passe de combate Do Anime Fight Que custou 5 mil Comprei, entendeu? Fui lá Peguei Robux E pronto Agora aqui Agora sim Eu não tenho necessidade Sabe por que eu não faço isso, gente? Porque eu sou cupim de Robux, tá? Eu sou famoso cupim de Robux Quando eu tiver Robux dentro da conta Eu tô gastando, entendeu? Então eu não posso Ficar com Robux dentro da conta Porque senão eu gasto à toa Que nesse jogo aqui, ó É ruim Eu sei que é ruim Mesmo sabendo que é ruim Eu ia comprar várias proteínas, velho Eu ia só gastar por gastar mesmo, entendeu? Só pra ver o desastre aí, só Mas não vai ser uma boa fazer isso, né? Tem um cara ali pendurado ali no muro Ali, velho Não sei o que tá fazendo Eu acho que eu preciso chegar lá Vamos ver Vou bater nas costas Vamos pisar aqui, ó Parkour, entendeu, gente? Ó, o cara que manja do parkour Ele já olha pra isso aqui Ele fala Não, eu consigo Eu consigo chegar lá em cima Eu vou bater naquele cara Mas não quero saber Ó, não dá, não dá Não tem como, gente Eu realmente achei que conseguiria Uó Só drobado Ih Calma aí, cara Que isso? Tá usando um hack, mano? Mano, você tá usando um hack, mano? Você é, mano? Aqui, ó Ó Vem cá, então Ih, correu Tá apanhando O magrelo fino Fino Igual eu tô batendo num cara Sei lá, velho Que um bilhão de poder Tô usando pra gente Mas é isso Esse foi o jogo merda de hoje Então é nóis É sério, eu tô bravo Tamo junto Até a próxima aí Falou Tchau Tchau Tchau, tchau